Você me fez recomeçar A gente já tem onze canções prontas, registradas, todo o processo de finalizar, deixar os arranjos assim minimamente, os teclados e tal, e várias vozes. E duas músicas que eu já vi, e a ideia que teria que entrar, que vai ser uma parceria com a Adriana Alcântara. Ela estava em Portugal, com o Imbra dando aula e com o Imbra até, né? Então, enfim, a coisa está andando e tal, e aí chegou um ponto em que eu estou super feliz. E aí ainda pensando em qual seria o conceito final, o título, né? Aqui, eu sou do Tito. Eu estava pensando em fazer a carta do Tito, como se eu fosse a carta num simulacro ou não, uma homenagem, mas eu tentava reproduzir a carta do Nick Twain, do Writer & Leiter. Ele está sentado, olhando para a carta, assim, sombrio. Qualquer dele, uma colorida, meio seta, assim. E ele com violão aqui, aí eu estaria com a minha guitarra, na minha tele, na mesma posição, no mesmo enquadramento. E aí eu vou botar uma placa de saída, de exit, em inglês. Um refém muito sentido, né? Exit pode ser êxito, é a saída. Você pode brincar com as palavras, é hesitante, êxito, 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 êxito. Pensando numa saída. E já tem medo? Não, não. Eu acho que essas coisas não existem mais hoje em dia, esse tipo de planejamento. Não existe mais uma gravadora, vai sair pelo meu selo, a Rorte, como o selo do meu. Então, se um dia no digital, você vai lançar e aí realmente vai ter um dia que, de repente, a gente faz um barulho, né? Dizendo que um dia tal, estará nas redes ou tal, né? O tempo é um professor sem peça, mas é exigente. E chega a hora de... Então, na verdade, o que tem acontecido no digital, na terceira temporada, seria no momento em que a Legião foi entrando, se foi na estrada e tal, e realmente o tempo ficou fruto, né? E eu também perdi um pouco da curadoria dos meus convidados. Perdi. Então, acho que complicou muito logisticamente e internamente. Ia ficar muito puxado e pesado se continuar uma terceira temporada. Mas eu acho que foram alguns deporados, a gente sei que um episódio que a gente teve ali, né? O Tio, Caetano Morto, o Arnaldo... O P.T.o, né? O P.T.o, o Gabe, o Ney, o Grandes Caras, o Tim, o Bonfá, o Wagner Moura, e tantos outros, enfim, foi, eu achei que ficou bacana. Sentiram que, eu acho que supriram essa demanda e tal. Aí, numa terceira temporada, seria... Seria gente que... É, eu queria mesmo trazer pessoas novas, artistas novas, fazer um formato assim, que o cara vai tocar uma música mesmo, depois fazer versões de grandes versões que o cara se amava, né? O espírito do programa, que era o ensaio, que é a coisa mais solta, assim. Não sei se é do vinho da vida... É, o projeto foi, na sua essência, já muito caro, né? Assim, com todos esses valores, né? Dona, ideia, chaves... Todos com muitos... Com as filhas, né? É, com as filhas, né? É, com as filhas, assim... Mas todos com... Com questões da vida particular também em outros... Em outros, né? Em outros, né? Em outros... Em outros lugares, né? Sempre tem... Então, quando a gente se juntava, a gente realmente fez um disco muito lindo. É... Achei um produto super bacana e tal. Mas sempre que a gente ia lançar, tinha problema. Uma editora que não autorizava... Ficou começando a ficar... A gente perdeu o compasso da história, entendeu? E da ideia, entendeu? E a coisa foi destruindo. E a gente conseguiu... Tocá-lo ao longo de um tempo que a gente se encontrou no ano passado. Em Tocelo. E tocamos no... Eishou... Na... Projeta Caixa do Público. Foi sensacional o papelão que a gente chamou. É... Um grande parceiro. Do lado do Eduardo, do ponto Casanova. E... Do lado... Um grande classe. E... E foi tão bom esse encontro. Que a gente... Se puder tocar esse ano, a gente vai... Né? Dias fora do party. Acabou ali. Assim... Fechando meio balanço, né? No balanço de uma meia fita. Ah, ah, ah. O primeiro tempo acabou. Já era a próxima relação. 35 dias. Você faz cinto de adresse. Pai. E... É... Não foi bom. Foi bom. Tá ótimo. Mas aquilo que... Aí eu não fiquei pensando que o limite pode ser um bom... Um bom exercício. Um bom passatempo. Pra vida mesmo. Pra ser escrever função. Pra ser tal uma história. E tentar... Sentar e... E... Pegar um fio da minha areia. Diante de uma história... Que é claro. A ver como a sua vivência. Que é a vida. O que me assusta. É que parece normal. Dia a dia. Tanta calamidade. É... Pra mim... Se eu me disse que sou musical... Aí não me diz nada. Talvez porque eu já dei a chegada aos 50 anos de idade. Mas eu acredito que se eu tivesse 16 da criança, né? Absolutamente nada pra mim. Ninguém. No sentido em que... É... Você pega... O som da música aí. Em determinado momento da vida. É... Adolescência, por exemplo. Mas você realmente ligado aí. Porque aqui vai mudar sua vida. A gente fala como sempre. Você vai ser montado. Por aqui. Você tá ouvindo. É... É... A gente fala isso de moda. E... Que seja. De música realmente... É... É... Uma... Uma quantidade. É... Como que o Alomuz fala. É... Tem o meu... Primeira discussão de artistas. Que o Alomuz tem... Que fala numa música chamada Dois Ouvidos. Ele fala cara. Se a música entra. Ela tem que entrar pelos dois ouvidos. Ficar aqui dentro. Quando ela entra pelos dois ouvidos. Fica aqui dentro. Você pode considerar aí o seu álbum. Que ele fala aí em arte. Mas se ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Isso é nada. Entendeu? Você não vai tocar. Você não vai... Você não vai levar nada disso. A música tem muito isso também. Não tem problema nele. Eu só tô falando da função... É... Educacional. Informador. E cultural da música também. E... A força que isso tem pra mim. Essa minha visão. Agora... Eu acho que... Cara... Você tem tantos canais na televisão. De repente... Você ali no canal B. Você vai ver lá o programa que dá. O estúdio mudar. Vai ver o... 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 É... Sei lá... Você acha que é um reflexo do que... Na cultura que a gente vive hoje? Acho que é claro. Eu... O que eu acho do Speed é... A minha constatação... Que eu, quando era criança, adolescente... Falando de música brasileira, Com o misturador branco brasileiro... O que eu ouvi... O que eu recebi como... Jovem, criança e adolescente aqui... Cara... Era tipo... O primeiro disco... que ficava curioso, significava que vemos, que os novos baianos acabam chorar e por serem desmolhados no meio de estrelas da turma profissional, que tocava no rádio, alguém da música brasileira. Mas isso não é uma identidade nossa não, o Brasil. Isso é uma cadeia mundial. Cara, é assim que sobra, né? Eu ia no aplicativo e assistia no... Não, 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 não. Não se vai mais no Rio de Janeiro, no estádio de futebol. Principalmente quando o Flamengo, não é sensato. As pessoas morrem, entendeu? Matando gente na rua. Mas na televisão tava ali pra eu jogar, 3x3, eles são os meus, um grande jogo, a altura de um fator tradicional, entendeu? Não tem que ser, não é significado. Era um jogo jogado mesmo, um problema de uma perna. Foi muito bom. O Pedro tava falando, queria a torcida única, né? É, não, mas aí reverteram. O Brasil, o país, os despachantes. É, né, né? Com os liminares, tem que levar, reflete e resolve o problema. Aí resolveu, ficou bonito. Eu acho que, né, todos em geral, todos tiveram realmente uma vibração muito, é, especial nesse estilo, né? Essa volta e essa conemoração toda, né? Esse poder, o nosso dia. As nossas canções, a gente falou que duas horas e meia em cada escritório, né, foram quase 100 apresentações. E, claro, que praças e galhos por São Paulo, o Rio, a gente voltava um centro, o Rio, a gente fez o Metropólita, foi surreal, nos anos da Atenção Progresso, que a gente finalizaram o Rio de Janeiro. Eu não sei o que fazemos o Rio, mas foi fabuloso. Agora, no geral, foi muito positivo no sentido de que as pessoas chegavam ao mesmo, né, e estavam ali naquele ritual, naquele ritmo de festa, de comemoração, de algo que é muito importante pra elas. E isso é muito importante pra mim, perceber isso. Aquela forma, pra gente, com a língua, é muito impressionante de ser o carro. Então, é muito incrível. A gente tinha a ideia, realmente, de fazer o 2 serem reis, né, porque o 2 é um disco muito forte, marcante da nossa trajetória, muito importante, eu acho. Porque a gente mudou do 1 por 2, a gente piorou mais ou menos o caminho que a gente queria ser. E, mas aí, o Brasil, hoje, vem com uma crise absurda. Uma democracia, uma democracia, uma democracia, uma democracia, uma democracia, uma democracia social, política e tal. Então, é complicado. Eu queria fazer esse projeto se não tivesse um patrocinador atrás, uma coisa mais calma, não cuidar dessa loucultura, digamos, no lugar, de subir no palco a lua da manhã e sair as pá. Eu acho que isso não é dentro do grupo que levou pra gente estar no palco. Se tivesse um disco, aí é uma coisa mais controlada no teatro, mais intimista, como é o disco que propõe, de certa forma, algo assim que os demônios, não sei. Mas, é, a gente já tá em nosso abril, acho que isso não vai acontecer. Seria ótimo, né? Teria ser bom. Mas, quem sabe, em quatro estações, não sei. Quando a casa cai, nada a dizer. É, a gente... Não, não tá parado. A gente... Não vou fazer no Brasil, mas o despacho, né? O despachante dele tem como fazer um despacho de uma curva pra, sabe, levantar, livrar a área, espírito, maléburos, que estão aí contaminando essa questão há muitos e muitos anos. Então, são direitos de transmissão pra TV, são direitos historiais de um herdeiro, a infestão daquilo. Eu falo assim, bom, gente... Ai, muito bom pra ver. Eu acho que é uma coisa incrível que mostra, justamente, é o que você fez. A Gritão de Atleta foi em vão. Foi o que a gente, realmente, estava disposto, proposto a fazer, para ações que ficassem todo cedo. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso que a gente nunca vai sair da prateleira da loja, entendeu? O gravador vai ficar lá andando, bebendo, um beijo, da longevidade, da curva e toda. Eu acho que essa excursão desse ano passado, mostra muito disso. Porque, se você não ver jovens, 10, 12, 15 anos ali na frente, com uma coisa abalhada de público, impressionante. E o encontro regionário que está aí há 10 anos já, é a prova cabal. A gente está aqui em São Paulo e com o meio dos estados, né? Comentou em São Paulo e agora está... Partiu para o Brasil. Partiu para o Brasil, né? Partiu para o Brasil, né? Partiu para o Brasil, né? E que... Era a prova cabal que isso não deu certo. Realmente, a gente estava certo. Quando a gente resolveu fazer a coisa começando a pedir, que a gente pensava também. E que o Renato estaria agora aqui, com a gente, desde agora, O seu é um sonho realizado em Deus. Tem pouco... Você percebe que realmente sobra de Deus. Eu acho que é um sonho. A gente chega ao Renato Partiu, a gente está aqui, a gente pode bater com outro. Mas o que importa realmente é a razão? Então são poucos, se a gente está vivendo realmente um momento, por exemplo, hoje em Miss Liga, infelizmente, daqui a 30 anos, não vai se encontrar pra tocar a música da Liga ou do Justin Bieber, não sei, do Mario, e isso é uma coisa que o rock tem, um tempo muito forte, eu digo, rock é a questão de sim, o que é aquilo, é a força da música, pode ser três acordos, mas pode ser, mas você acha que isso é um jogador que deu, vai ter gente se encontrando com o corpo, com aquilo, cantando, vibrando, se emocionando com aquilo, então é só isso que vale, a canção é a mesma. Então, o encontro é a prova que você vai encontrar. Impede ou quem ganha? Quem acerta ou apanha? Não, eu acho que é isso, é a canção, gente, é muito. Vamos pro palco, toquem as músicas que as pessoas precisam disso, pra em algum momento receber aquela energia daquelas músicas. A música tá do ar, com isso que a gente tem que sair com a gente, a gente tem que sair com a gente, a gente tem que sair com a gente, então. A música tá do ar, com isso que a gente tem que sair com a gente que vai encontrar! Eu perguntaria, não sei, eu perguntaria, eu perguntaria pra ele, eu falaria, o que aconteceu? Eu queria me derrubar, o que que aconteceu? Não, foi surreal, né? Primeiro o cara sentar um convite de vir aqui no meu cara, aí depois no segundo dia ele vai e toca uma vez cavada, então eu estava gostando. Foi incrível, né? Foi muito nervoso, né? Eu penso nervoso e falei, cara, é legal. E aí foi muito bom, foi incrível. E ficamos amigos, o Tralon, o S5, o S5 e o S5. Eu gravei um disco, uma voz do disco novo, que era um bom, não sei se saiu ainda, mas eu sou em português de uma música. O Luiz Paulo Vieira, a impressão, eu mandei pra ele, e agora, gravando um disco, eu mandei um vídeo pra ele e falei, aí, vou te mandar uma música pra você tocar aqui. Eu disse que era uma resposta pra chamar ele, mas ele é incrível. Ele é um cara muito especial, né? Ele é um cara muito especial. Ele é um cara muito especial.